As roupas de academia nunca saem de moda. Observe esse modelo agiletado, muito top e as calças de leg 3D fazem o maior sucesso. Você compra a partir de 10 peças. Compre 10 modelos diferentes. Este é o seu pedido inicial. Eu te envio pelos correios. Assista todos os meus vídeos, se intere no mundo da moda e abra, faça seu negócio. Veja bem, vários modelos, várias cores. Você só compra aqui comigo. Fica aqui aguardando o seu pedido de amizade pelo WhatsApp. Eu envio um lote de mercadoria pelos correios. As roupas fitness sempre estão em evidência no mundo da moda. Observe esses conjuntos e macacão. Vários modelos, calça de leg 3D. Deixa eu mostrar. Observe. Muito top, muito top. Você compra um lote desse. 10 modelos diferentes. Fala comigo no número do WhatsApp, na descrição deste vídeo. Assista todos os meus vídeos para ficar inteirado no mundo da moda. Monte seu negócio. Eu te forneço um ano inteiro. Um ano inteiro. Fica aqui aguardando o seu pedido. Fica aqui.